Então, eu quero que você agora volte a acompanhar a nossa fala na tela para que você possa materializar essa resposta de uma maneira mais perfeita. Então, os turnos de fala, como estão aí mostrados, lado direito, lado esquerdo, e agora o comando da questão. O texto 1 é predominantemente, resposta correta é a letra D, dialogal, considerando-se a interação verbal, ou seja, o texto é interativo. O texto procura marcar os campos sociais dos seus autores, sujeito, autor, verbal, dos personagens e as alternâncias de fala. Só isso aí, vestibulando, é o suficiente para você marcar. Já a alternativa D como a alternativa correta. Tudo bem? Fácil, não? Acompanhe comigo agora, vamos avançar, vamos para o âmbito do texto 2. O que esse texto 2 nos diz? É um texto, vestibulando, que eu tive que fazer uma adaptação, por isso eu vou procurar fazer a leitura, para que você possa entender de maneira perfeita a reprodução, a ideia do interlocutor desse texto. Observe que do lado direito eu tenho Para quer mentir? Que é uma pergunta. E do lado direito eu tenho como título do texto Dom de iludir. Então repare, vamos acompanhar o texto 1 que tem o título Para quer mentir? O texto do lado esquerdo. Para que mentir? Tu ainda não tem esse dom de saber iludir? Para que? Para que mentir? Se não há necessidade de me trair? Para que mentir? Se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Para que mentir? Se eu sei que tu gostas de outro que te diz que não te quer? Para que mentir tanto assim? Se tu sabes que eu sei, que tu não gostas de mim? Se tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído Pelo teu ódio sincero ou pelo teu amor fingido? Vadipe Noel Rosa, 1934 Observe agora o lado direito da tela Um texto que é de Caetano Veloso, 1982 Que tem como título, vestibulando Dom de iludir Não me venha falar da malícia de toda mulher Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca a notícia é ruim Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem Você está, você é, você faz, você quer, você tem Você diz a verdade, a verdade é seu dom de iludir Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Caetano Veloso, 1982 Acompanhe, vestibulando, agora o comando da questão Que com necessidade ela pode pedir de você Voltado para um texto como esse Questão 2 Os textos podem apresentar historicamente De uma forma ou de outra Relações intertextuais Portanto, a intertextualidade Repare bem, vestibulando A intertextualidade É a relação estabelecida entre Uma produção verbal ou não verbal E outra O que que é essa intertextualidade? Vamos ver já já Continuando, nós temos Na questão O poema-canção Para que mentir? Foi escrito por Noel Rosa em 1934 Em parceria com o compositor paulista Oswald Caetano Caetano em 1982 Compôs Dom de iludir Estabelecendo com o poema de Noel Rosa Perdão Uma imaginária correlação Ah, então nós temos Letra A Explicativa Letra B Uma imaginária correlação Narrativa Letra C Uma imaginária correlação Dialogal Ou letra D Descritiva Acompanhe comigo, vestibulando Vem aqui na tela comigo, por favor Então veja Um texto ele dialoga com o outro Mais uma vez a sequência é dialogal E pode, professor Um texto dialogar com o outro? Pode O diálogo não precisa ser necessariamente Certo? Do âmbito material Você está falando com alguém Sobre algo Não precisa ter o contato físico Dialogar com o texto Significa fazer menções Fazer referências Conseguir vestibulando Recuperar pela ideia de um todo Um outro texto Que já foi citado anteriormente Então um texto ele dialoga com o outro Nas suas mais variadas temáticas Nos seus mais variados aspectos Só para você acompanhar junto comigo Tendo algumas noções Vamos imaginar Eu vou pedir para que você imagine junto comigo Um filme As Crônicas de Nárnia, por exemplo As Crônicas de Nárnia Quando teve a sua primeira versão da trilogia Você pode acompanhar que é o que? A feiticeira, o guarda-roupa Certo? E o leão Lá você tinha que o leão, né? Que é o Asla Simplesmente A Asla Ele simplesmente o leão Ele era o detentor Ele era o rei De Nárnia E lá Você pode reparar Que o Lewis Que é o autor daquele texto Que é o criador daquele texto Certo? Simplesmente ele dialoga com o texto bíblico Se o leão Certo? Que era simplesmente o rei De Nárnia Que ele foi personificado Lá você tinha a materialização do leão Ele falava Ele dialogava Ele exprimia ideias Simplesmente Ele foi sacrificado Ele sacrificou-se Certo? Simplesmente para tentar Reverter o pecado cometido Por um dos filhos de Adão Certo? Que eram as três crianças Vindo do mundo real E entrando no mundo de Nárnia Ele foi sacrificado Na mesa de pedra Então acompanhe comigo Para quem obviamente assistiu O filme Ele ressuscitou E o texto E o filme Diziam o que? Que Quando uma vítima Que não tem pecado Ela consegue simplesmente Pagar o pecado do outro De coração Até a morte Ela é revertida Então repare Vestibulando Isso é um diálogo Com o texto bíblico Com o leão da tribo de Judá Historicamente e biblicamente falando Obviamente Então você repare Que um texto Ele pode dialogar com o outro Em vários aspectos Um exemplo disso Pode ser a paródia A paródia É a reconstrução De um texto Agora com outra noção Mas que geralmente Nós acompanhamos Em época política É o que? Um texto Então uma música Uma canção Em que a sua letra É alterada Mas o ritmo A tocada A batida Ela é mantida É uma forma Assim de diálogo Tenta recuperar Fazer menção Aquele texto Então quando o texto De Noel Rosa Fala E o texto De Caetano Veloso Também tem uma fala Sobre a mesma temática Repare Nós temos aí Uma inter Inter Entre textualidade Então é uma textualidade Entre textos Simplesmente assim Fácil desse jeito Então acompanhe comigo Agora na tela A resolução Da questão 2 Nós temos O poema Canção Para que mentir Foi escrito Por Noel Rosa Em 1934 Em parceria Com o compositor Paulista Oswaldo O Vadir Caetano Em 1982 Compôs Donde o Ludir Estabelecendo Com o poema Noel Rosa Uma imaginária Correlação Explicativa Narrativa Dialogal Ou Descritiva Claro Claro Vestibulando Se é uma noção Intertextual Então só pode ser o que? Alternativa Correta Letra C Porque o texto aí É uma Simplesmente Imaginária Correlação Dialogal Pode marcar Letra C Tudo bem? Vamos agora para a questão 3 Pais